Iniciando agora uma série de vídeos aí sobre como cuidar dos seus cascudos. Eu comentei no meu post sobre a tal da abobrinha vitaminada. Então eu vou mostrar para vocês como que eu faço a tal da abobrinha vitaminada. Então, isso aqui é um complexo vitamínico. Eu estou usando o Proto-Vit, que é de uso humano. Aqui tem mais ou menos 0,25 ml de complexo vitamínico e uns 2,5, 3 ml de água para diluir. Então, como que eu faço isso aqui? A abobrinha, aqui vocês vão reparar que ela está raspada. Então eu raspo apenas a casca dela, a pele superficial da abobrinha com uma faca de serra, só para quebrar isso daí. Lembrando que eu tenho uns cascudinhos meio monstros na aquária, então eles conseguem comer essa abobrinha inteira em uma noite. Então, como é que eu faço? Você dá a injeção na abobrinha. Eu uso uma agulha mais grossa, não é essa agulha normal que vocês acham por aí de injeção. Então, essa agulha de injeção é mais complicada. Você enfia a agulha na abobrinha girando para não entupir a agulha. E aí você vai dando um monte de injeçõezinhas de vitamina na abobrinha. Então, eu vou dar um monte de injeção. Eu vou saber que o líquido fica todo lá dentro da abobrinha mesmo. Ele não sai de volta quando eu tiro a agulha. E é exatamente essa a intenção. Pronto. Olha só que bonitinha. Totalmente limpinha. Eu deixo um pouquinho aqui. A abobrinha, como ela é um legume bem poroso internamente, essa vitamina que eu injeto, ela acaba se espalhando pelo tecido da abobrinha. E aí os cascudos conseguem comer a abobrinha e aproveitam a vitamina também. Alimentando os cascudos, parte 2. Vem um cascudo no fundo. E vamos jogar comida. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Voltando a abobrinha, abobrinha boia na água. Então, o que eu criei para poder fazer a abobrinha afundar? Eu inventei esse treco aqui. Então, um pedaço de telha com durepox, uns espetos para poder fincar a abobrinha, batata, o que eu quiser. E uma argolinha que é para eu poder colocar no fundo do aquário e puxar com um gancho quando precisar trocar. E isso vai funcionar mais ou menos assim. Então, ali está a abobrinha que eu coloquei. Já tem um casco do abacaxi ali em cima comendo. E olha só, quem está chegando ali é o meu panac. Ele deve sentir cheiro da abobrinha, não sei. Mas o fato é que eu coloco a abobrinha e ele rapidinho já sai de onde ele está e já vem aqui para comer. E olha, daqui a alguns instantes, provavelmente ele pule em cima da abobrinha. Eu vou esperar um pouquinho só para mostrar para vocês isso daí. Olha lá, que bonitinho. Pronto. Olha só que fofo. Feliz comendo a abobrinha dele. Então, para finalizar aqui por hoje, vocês vão ver ali os cobinancistros comendo filé. Vocês vão perceber que ainda tem uns pedacinhos de filé aí pelo fundo. As arraias todas já comeram, está todo mundo gordinho. E ainda tem filé sobrando no aquário. Aí vocês vão me perguntar. Nossa senhora Moterani, Não vai estragar a sua água e deixar esse filé sobrando aí no aquário? Eu falo para vocês que não. Eu já tenho uma filtragem meio que super dimensionada exatamente para não ter que me preocupar com esse tipo de coisa. E esse alimento extra que você deixa no aquário é exatamente o diferencial para os cascudos. Eles vão passar a noite caçando esses pedacinhos de filé que estão por aí. E assim todo mundo fica feliz. Os cascudinhos de barriga cheia e as minhas arraias sem nenhum buraquinho de cascudo. Bom, fechando assim o papo de cascudo. Olha só. Lembra aquela abobrinha que eu coloquei inteira ontem no aquário? Isso aí é o que sobrou dela. Isso foi só quanto durante a noite. Então, para finalizar, raçãozinha. Aquilo que eu jogo todo dia de manhã para os peixes aqui. Então as arraias comem e os cascudinhos saem para comer também. Então isso daí é a finalização desses vídeos aí que eu fiz sobre alimentação de cascudo. Sobre como manter cascudos com arraias principalmente no aquário. Isso aí dá para vocês terem uma noção do trabalho que eu tenho aí com esses bichos. Ok? Espero que vocês tenham gostado e espero ter ajudado. Até mais, galera.